Bom dia, boa tarde. Vou mostrar aqui, ó. Ah, não, peraí. Aqui, gente, é um banho de folha que eu fiz aqui, ó. Ó. Porque esse tempo, gente, esse tempo, todo mundo gripa. Não tem quem não gripa. É assim, né? Não tem quem não doeste, não sei o que é que tem. Então, aí, eu já fiz logo aí um banho de folha pra gente tomar, ó. Mas a gente tá sentindo bastante dor de cabeça, é muito bom, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tirei no fogo agora, ó. Vou mostrar outro aqui que eu também vou fazer. Mostrar bem direito, ó. Tá vendo aqui? Tem tudo quanto é de folha. Lipurdina. É. Folha de... Como é o nome? Fedegoso. Com a raiz. Também lá no fogo também tem a mesma coisa. Kiyoiô. Um cada tipo de folha aí dentro, ó. Muita, muita folha. Tangerina. Muita folha. Jardim foi lá na roça e trouxe. A gente vai tomar o banho. Aqui. Aqui é o que eu vou fazer também aqui, ó. Ó. Gozei aqui no fogo aqui. Tá vendo aí, ó? Aqui é o xarope que eu vou fazer, ó. Eu vou botar... Vou fazer agora o xarope. Tá bom, gente? Vou mostrar aqui agora. Tem gente que diz, ó. Eu faço xarope. Não arranca nada. Gente, faz xarope não. Muitos não agravando. Fazer o chá. Diz que é xarope. Eu tô errada. Faz um chá. Bota lá, cara, que é folha lá de todo jeito. Aí diz assim, ó. Fui xarope. Ainda vou botar que vocês me dêem. Eu conversando. Fui xarope. E os meninos bebeu, bebeu, não deu nada. O bipinho... Ó, tem razão, gente. Ó aqui, ó. Tá vendo? A branca bota, mas da roxa é melhor. Ah, ali eu vou botar porque eu só tenho três dentes desse. Deixei dois. Botar isso aqui. Dois pedaços na moscada. Não vou botar mais porque aqui, ó, tem, ó. Vou fazer botar dentro desse, ó. Ó. Aqui ninguém gripe, não, gente. É muito difícil. Quando a gente fala fanhosa um pouquinho, mas daqui a pouco volta normal, ó. Não sei dar pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? A gente faz, fica com gosto de... Parece com mel. E nem tem mel. Porque eu tinha um mel aí e sumiu. Não sei onde tá socado esse mel. O carquinha ali aparece. Aqui é a baga de... Como é? Hamburana. E baga de louro. Tudo junto aqui tem. Ó, gente. É difícil o pessoal de hoje em dia ter esses negócios dentro de casa, né? Eu sou antiga. Mas tem gente mais antiga do que eu. Se você chegar a perguntar, é capaz de não saber nem o que é. Ó aí, ó. Agora vou botar a hamburana. Ó aqui, gente, ó. Repara a diferença dessa. Aqui a outra, ó. Tá vendo? Aí vou bater aqui. Agora vou coar esse. Vou pegar cá e vou coar. Gente, vocês coam, ó. Porque eu corro. Eu tiro do fogo, ó. Aqui na panela preta, ó. Aqui o pano é esperando, pano de prato. Ó, o vinho limpinho, ó. Faz sem coar não. Aqui tem todo tipo de folha. Até carro santo tem. Depois eu vou mostrar a aço aí pra vocês, viu? Gente, eu vou botar com um pinguinho de água de nada. Que é pra não botar ele quente aqui dentro, ó. O liquidificador. Vou botar um pouquinho de água aqui, ó. Pronto. 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 É assim que se faz. Vou botar aqui dentro, ó. Eu não vou queimar minha panela pra mostrar bonito, não. Pra muitos que gostam da vida. Quem tem que criticar, quem tem que criticar. Não podia melar em minha mão. É cheio de pó. Cavão, ó. Ó aqui, ó. Falei que ia mostrar o pior. Lipudina afrou dela, selva. Eu boto afrou e boto afrou, ó. Vocês aí, sabe que é lipudina aí, ó. Foia de tangerina, ó. Ó. Capim de aruanda, ó. Como não tinha aço, eu botei o negócio. Ó. Isso aqui mais é foia de pé aí. Ó. Vocês que conhecem aí, carro santo, aqui, ó. Ó. Tava o santo cozido, ó. Tava uma folha, eu não tirei no quintal ali. Depois eu vou mostrar o pé ali pra vocês, ó. Ó. Mais lipudina, ó. Ó. Mais custo, tudo eu boto. E aqui tem um catipo de folha aqui, ó. Ó. Vem pra cá. Não tem que ver eu botar o açúcar. Ó. 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 Vamos lá. Aí eu vou deixar aí o fogo, ele vai trever, 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 vai engrossar. Aí depois que ele engrossar, bota assim vai parecer mel, é que eu vou botar aqui dentro e aí vai usar. Aqui gente, levanta até de fundo, ó. Agora que eu vou botar ali dentro. Se você tiver gripado, até você experimentando aqui, ó, de taxa é sem diferença. Eu faço disso aqui, ó, vou não desperdiçar nada, ó. A fila anda. 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 Bom, gente, depois que eu tiver pronto eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha lá, ó. Só pra dar aí já tá no jeito de dar o ponto aí. Tá vendo? Dá o ponto. Tá no jeito de dar o ponto. Bom, compartilhe, comenta. Gente, o negócio... Ah, vou mostrar aqui pra vocês. O santo a vocês, viu? Pra vocês verem. Botei mastruz aqui, ó. Quebrou, que desinflamatório. Ó aqui, gente. O carro santo é esse aqui, ó. Tá vendo vocês que nunca sabem o que é carro santo, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, a flor dele, ó. Olha a cara de uma foiona, tá vendo, gente, ó. Tirei um bocado de foio aqui embaixo, ó. Agora a gente tem que coar ele. Se não coar ele, ele dá, tipo... É porque ele tem uns espinhozinhos, né? Ele tem uns pelinhos. Aí tem que coar ele. Esse e o cocuei. Tá vendo aí? O carro santo é esse aí, ó. Vou só mostrar. Gente, eu não vou mostrar meu rosto, não, ó. Essa panela aqui não tá suja, não. Pra poder dizer, essa panela tá suja, né? Não, gente. É o grudor, ó. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, com o fico, ó. Ó. Aqui, gente, tá? É o mel, ó. Tá vendo? Hum. Ó. 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 Bebê-la um bocado pra vocês verem, ó. Só virar. É a câmera que vocês verem, ó. Ó. Tá grosso, gente. Grosso, grosso, grosso. Despejar um pouco aqui pra vocês verem, ó. Ó, gente, ó. Ó. Não vou tampar, não. Deixar meio assim, meio... Pedar a tampa meio assim de lado pra não cair mosca dentro, ó. Ó. Tá vendo? Parece meio diabê, ó. 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 E aí